Uh, você quer que eu vá encontrar ele no passe? Traga ele de volta? Alckmin! Uh, você... por favor? Tchau, tchau, tchau! 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 E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. O que é isso? 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 O que é isso?